Boa noite pra você ligado na EA Sports. Daqui a pouquinho, bola rolando nesta noite agradável pro futebol. Eu sou o Gustavo Villani, como sempre, ao meu lado, bom amigo, Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos é a luta pra subir na tabela. Com o comentário pré-jogo, aqui do meu lado, Caio Ribeiro. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes. Villani, vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Time definido, empurrado pela galera. Olho na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo. Dois pontos abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani. Vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. E aí, Caio? Vão marcar alto? Forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito, Villani. O ímpeto dessa equipe é esse. E é assim que eles ficam confortáveis em campo. O ímpeto dessa equipe é esse. E aí, Caio? Se queinha um opção, vocês ficam confortáveis em campo. E aí, Caio? 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 Aqui no Ivy Lane, apita ao árbitro, vamos para o jogo, vamos nessa. Vai descendo para o ataque. A bola saiu, escanteio marcado. Bateu, por cima, na área. Tira a balinha do jeito que dá. O escanteio vai ser cobrado. Bateu no meio da área. Afasta, arrepio, escanteio. Para mandar para o gol. Bote preciso, sem pênalti. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Corta o passe dentro da área. Tava de olho, Deu bote, sente-se picorta. Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola. Corta a defesa na área. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Bola boa, boa, bola na enfiada. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. E vem ataque, atenção. Olha só, bola pelo alto. Para fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço, me lembrou Bebeto Caio. Vilani, o gol não saiu, mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. Desce para o ataque. E a marcação ficou. Eles recuperam a posse da bola. A defesa fechada faz um muro. Não tem outro jeito, por isso eles tocam para achar o espaço. Opa, perderam a bola. Não deram sequência. Eles não conseguem manter a posse. Dividida na bola. Vão se aproximando da área. Dá até para alçar a bola. Toma a bola no campo de defesa. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Antecipe, quarta na área. Vai ser arremesso. Toca, trabalha. Não tem outro jeito, tem que ter paciência. Dá para cruzar dali. Chegada providencial na área. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Está na tela. Vai conduzindo para o ataque. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Está aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. Intervalo de jogo. Quero ouvir o comentarista Caio Ribeiro. E o empate como é que está, Caio? Vilani, a gente teve muito equilíbrio em campo. Tanto na posse, quanto nas finalizações. Acho que os técnicos tinham que tentar algo diferente para vencer esse jogo. Ivelyne começa. Segundo tempo autoriza o árbitro. Para tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado para o outro. Pode vir o cruzamento. Bom corte. Leu bem o lance. Pode vir o cruzamento dali. Prende a bola. Busca a jogada. Gol! Para tirar o zero do placar. Dá um a zero. Gol! Está aí o replay. Paciência com que o time trocou passes foi impressionante. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Está aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Ele protege. Vai levando. É agora! É escanteio. Chance para aumentar a diferença do placar. Não falta muito para o tempo acabar. Ele lança a mão do banco de reservas. Vai tentar reagir. Lá vem o escanteio na área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Preciso. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Eles se mandam no ataque. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Eles perdem a posse. Toca a bola de pé em pé com paciência. Intercepta a zaga. Mata a jogada. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Cabe o cruzamento. A marcação veio. Perdeu o domínio. E a bola de pé com a bola. Bom passo. Gol! Para ampliar o placar, com dois gols de vantagem, caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. Que pancada! Como ele pegou bem nessa bola, no laço, sem chance para o goleiro. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Tem alteração na etapa final. Estão atrás, querem a reação. Vamos ver. Para recomeçar o jogo, 2x0 no placar. Vamos ver. A rapaziada se aproxima, quer o passe. Subiu a bandeira. O jogador estava um pouquinho na frente. Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Tava de olho, deu bote sem antecipe e corta. Boa! Bola por cima. Bola longa. Segunda trave. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. A chance para voltar para o jogo. Para no goleiro. Olha só o rebote. Providencial. Arrepia para longe. Teremos mais três minutos para a bola parar de rolar. finalzinho de jogo. A vitória parcial. Para desejar hoje, Vilani. A marcação falhou. E a diferença de dois gols no placar mostra que eles precisam tirar algumas lições do jogo de hoje. Olha, na minha opinião, ele jogou bem, Caio. Eu quero te ouvir. Jogou muito bem hoje, Vilani. Sai de campo comemorando a vitória e o gol que ele marcou. E aí, eu vou te ouvir. E aí, eu vou te ouvir.